Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o professor Luiz Werneck Vianna. Eu leio o professor Werneck Vianna desde a época da graduação, então conheço as obras, acompanho, aprendi muito com o professor Werneck Vianna, é um imenso prazer mesmo recebê-lo no meu canal, professor. E a primeira questão que eu coloco para o senhor, pode parecer óbvia, não sei se é óbvio ou não, mas dentro do que o senhor estudou do Brasil republicano, esse é o momento mais complexo? É um momento em que se conjuga diversas crises, como nunca ocorreu no Brasil republicano, ou é um exagero? Acho que a República nasceu em crise, ela nunca, ela foi uma mascarada por um golpe das elites, escravocratas. Enfim, a República entre nós nunca foi uma realidade. O que não quer dizer que não se tenha lutado por ela, o que não quer dizer que ela não seja agora uma aspiração, uma forma de, uma demanda democrática. O nosso problema é democratizar a República, ela não nasceu democrática, e ela não teve uma vida democrática. A possibilidade disso ter chegado é agora. A meu ver, o governo Bolsonaro é a última respiração, é o último fôlego do alento conservador e acionário que é latente na nossa história moderna, especialmente na nossa história republicana. Com a derrota dele, abre-se espaço para a democratização da República de fato no país. Aliás, não à toa, o que está em pauta desde que o governo Bolsonaro chegou é a defesa ou a derrocada da Carta de 88, que é um documento, um documento republicano. Lá, com as suas limitações, em função da época, a constituinte foi inaugurada e elaborada num processo de transição, de modo que muitas coisas, muitos elementos do passado foram conservados, especialmente no que se refere à questão militar, no que se refere à questão sindical, à estrutura corporativa sindical, à lei de segurança nacional, e outros penduricalhos que nos vêm da nossa tradição conservadora reacionária brasileira. Então, eu acho que é a hora de... Bolsonaro resenha em si toda a resistência que se manifesta nas elites conservadoras brasileiras no sentido de impedir que a República efetivamente se efetive, se implemente, democraticamente, que seja uma República democrática. Então, eu penso que esse é um momento chave, estratégico. Derrotar Bolsonaro é criar a possibilidade de implantação da vida republicana de fato entre nós. A começar pela confirmação, em grande estilo, da Carta Constitucional de 88, que resistiu ou vem resistindo até então a todas as investidas reacionárias que se acometem contra ela. Deixa eu perguntar uma questão para os senhores. Eu passei uma época, muitos anos, na Biblioteca Mário de Andrade, aqui em São Paulo, e aproveitando lá a parte de raros, tinha realmente um material riquíssimo. Eu não me lembro de qual republicano eu li no final do século XIX. É um texto que tem a saída, acho que provavelmente no décimo ano da República. Mas eu estava lendo vários autores e, na hora, eu não esqueci de anotar aquele autor publicado naquele momento, lá em 1899, 1900 aproximadamente. E ele dizia o seguinte, a República só foi anunciada em 1889, e até hoje não foi proclamada. Ele dizia isso naquele momento, que é o que o senhor está colocando. O que significaria, eu estou fazendo essa pergunta, pensando no público que nos acompanha, professor, proclamar a República no Brasil. Num país com as nossas características, com a nossa história, lembrando que é o último país que aboliu a escravidão no Mocídio do Ocidental, com nossos problemas estruturais, o que significa uma república democrática no Brasil? O que significa? Significa que o povo vai ter condições de definir o seu destino. Nós temos uma história desgraçada. Nós somos filhos do latifúndio da escravidão. com essa filiação, até que nós não nos saímos muito mal. Porque é uma filiação maldita. mas esses dois elementos, essa marca genética, está presente aí. Está presente no latifúndio, na conversão do latifúndio no agronegócio, na conversão do latifúndio em um locus de avanço, de projeção do capitalismo, em um lugar onde a reação brasileira hoje está acantonada. que pesa esses acenos aí, essas análises sobre o caráter capitalista do agronegócio, os recursos que o agronegócio traz para... que país não emprega. Uma capacidade de emprego mínima. Não difunde riqueza. é um... é a primarização total do país, outra vez. Então, está presente essa marca de origem, continua presente agora. Basta ver a bancada do agronegócio no parlamento. Não se faz nada sem ela. Não tem poder de vento. Basta ver o que ocorre com o meio ambiente entre nós, a expansão do agronegócio abusiva sobre o ambiente, sobre a Amazônia. E, na escravidão, daí a herança racista desse país. que, por hora, tenta-se, através da legislação, coibir, conter. Mas, ela está internalizada. É preciso que os sem voz tenham um lugar de vocalização no país. Eles foram destituídos de vocalização. não há quem fale por eles. Esse não é um território propício. Não tem sido um território propício à vida republicana. Aliás, o pensamento no império mais reformador veio dos monarquistas constitucionais, como Joaquim Nabuco e outros. A República significou uma altura com o liberalismo político brasileiro, que vinha acumulando forças no império. O Vanderlei tem um ensaio muito interessante na ordem burguesa brasileira, em que ele exatamente examina os manifestos republicano e liberal. O liberal de 1869 e o republicano de 1870. E mostra a diferença de quanto o liberalismo político e o reformista encontrava lugar entre os monarquistas constitucionais, entre os republicanos no manifesto de 1870. foi o grande latifúndio escravocrata de São Paulo que se levantou contra a monarquia que intercedeu a favor da abolição e tal. Ou, se não intercedeu, favoreceu ou não endureceu o suficiente para que ela se tornasse possível. Então, eu acho até que com essa história nós já fizemos milagres. Não? do ponto de vista dos ideais civilizatórios, nós conseguimos internalizar muitos deles na universidade, na vida cultural. Nós temos uma ciência estabelecida, universidades reconhecidas, importantes. Temos uma literatura, temos uma expressão musical muito poderosa, faz-se cultura aqui, apesar de tudo. Não é? E essa cultura que se faz dessa forma, quase subrepetícia nesse teatro de horrores que é a política brasileira, a tendência dela é fortalecer a vida republicana na medida em que os elementos disso sejam postos, sejam estabelecidos, sejam constituídos. Não à toa, o que há de melhor nesse país defende a carta de 88 hoje. Com os senões que ela tenha, com os buracos e as brechas, na medida em que ela representa o que há de melhor nesse país pode fazer ao longo dessas décadas. É um documento nesse sentido fundamental. E não à toa é do instinto democrático brasileiro a defesa da carta de 88. E assim como é da intenção das forças reacionárias, a sua derruição. mas isso por hora parece que está perdido. A carta de 88 conseguiu passar por esse regime de atropelo que nós conhecemos. A última manifestação disso foi a volta ao E-5, a volta ao período mais repressivo da ditadura militar. A volta ao Francisco Campos do adicional número 1 do adicional número 5. O Francisco Campos autor da carta de 1937. Uma carta desenganadamente fascista. O fascismo tem sido latente, uma presença latente na sociedade brasileira desde então. Sob o Estado Novo, o país realizou os oito anos mais vigorosos da sua modernização burguesa. Mas isso não é uma contradição, professor? É uma contradição. Mas foi assim. Quem modernizou economicamente a Itália também foi o fascismo. não é? Pergunta justamente isso. Essa modernização foi burguesa. Ela foi feita nos quadros, nos limites da manutenção dos seres subalternos fora do marco político. Por exemplo, os sindicatos tutelados, os partidos, o Partido Comunista Proscrito, a sua principal liderança presa. Foi assim que transcorreram esses anos de 37 a 1945, anos em que nós demos o salto para a indústria, com volta redonda e com tudo mais. e que se fixou as linhas mestras da industrialização brasileira, da modernização burguesa brasileira. que isso não ficou que em 1945 não erradicou essa herança, ficou claro com AI-5. O mesmo Francisco Campos é mobilizado para a autoria do texto do Atos Conó Nº 1, que é um texto de inspiração fascista. a revolução que se justifica por si mesma. E cria uma legitimidade pelo poder. E agora, agora, esse discurso fascista está recuperando ou foi recuperando desde o primeiro dia de mandato do governo Bolsonaro pela ideia de reintroduzir o mito na história política brasileira. O mito sorreliano de Jean Sorrel, a liderança esquisita lá do século XIX, que a partir de uma concepção a respeito da cultura de massas contemporâneas, concebeu a saída para o sindicalismo revolucionário, que era conservador e, como se mostrou, reacionário. Mas, enfim, em Sorrel, o mito é fundador do seu pensamento. em Carl Schmitt, o ideólogo e jurista principal do terceiro Reich, nazista, está lá o tema do mito, o carisma, o perigo dos interesses a se manifestarem livremente. A república é feita da manifestação livre, desenvolta dos interesses. O que houve de melhor aqui no nosso passado foi de inspiração republicana nos federalistas americanos, na Inconfidência, na Revolução Pernambucana de 817, que eram a favor da livre manifestação dos interesses. Contra os monopólios que a metrópole exercia sobre a colônia. É por aí, sei lá. Sim, sim, sim. Eu acho que nós estamos, nós encontramos o fio da mirada de saída disso. com a saída do governo Bolsonaro, nós vamos nos emancipar dessa tradição, dessa história. Eu vou passar lá limpo. A última respiração dessa política é Bolsonaro. E não à toa que ele ainda encontra a sustentação em setores das elites. Sim, sim, sim. Vamos voltar a isso, professor. Eu queria antes colocar só uma questão para o senhor. Não sei se estou correto ou não. Se pegarmos de 1930, 1945, 1964, 1985, são momentos de mudança, especialmente em 30, claro, que acho que funda o moderno Estado brasileiro, 64 e 85. Mas, por outro lado, nós temos uma presença, não sei se estou correto ou não, de uma continuidade histórica. nós não temos rupturas, como alguns países tiveram, mas muito mais a presença da continuidade. Se for por... Eu concordo inteiramente. E por que disso, professor, a questão que eu coloco para o senhor? Por que essa continuidade e essa ausência do rupturo, o que nós temos estruturalmente que explica isso? O latifúndio e a escravidão. Voltamos à questão. Perfeito. 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 Quer dizer, nós temos a permanência da escravidão, mesmo pós-abolição, porque o escravo também não virou cidadão. Nem proprietário. E nem proprietário, como Rebouças e Nabuco falavam, naquela conjuntura. O latifúndio se preservou com a grande produção do café e de outras culturas, e mais recentemente dessa forma modernizada, como o senhor destacou. Então, nesse sentido, não sei se estou correto, daí eu passo para o senhor, para, efetivamente, usando a expressão do velho republicano desiludido, dez anos após a república, para proclamarmos a república, essas duas questões têm de ser resolvidas, porque elas mantêm a permanência, o latifúndio sobre uma nova roupa, uma nova roupagem, e a permanência da escravidão, claro, entenda-se, para quem nos acompanha, com uma nova roupagem. Essas duas questões têm de ser enfrentadas, que são condições sine qua non para a construção da democracia republicana, não é? Sem dúvida, mas só que esses temas, eles vão sendo modulados historicamente, eles não existem hoje com a mesma forma que existiram há 50, 100 anos atrás. mas eles existem de forma encapuzada na nossa sociedade. Então, os impulsos que nós temos que tomar para democratizar a nossa sociedade são, de fato, muito potentes. E a resistência a isso é muito grande também. E não à toa, pode-se dizer agora, apesar de todos os pesários, que Bolsonaro é um candidato viável eleitoralmente nas próximas eleições. Ele tem apoio nas elites, apoio nesses bolsões, que vem aí desse lixo da nossa história que está atuando contra nós. Não vai ser fácil derrubar isso. Agora, derrubado isso, abre-se uma via real para as mudanças efetivas do país. Esse é o meu sentimento. E, por isso mesmo, eu entendo que derrotar esse governo faz agora o elemento estratégico fundamental da nossa construção política. Não importa o caminho. Não importa o caminho. tirar dessa pedra do caminho, nós vamos ter condições de avançar. Avançar no sentido republicano verdadeiro. Isso não vai ser feito magicamente de uma noite para o dia. Mas se abre uma via real para essas manifestações, especialmente para o mundo dos cidades subalternas, do campo e das cidades. mas aí eu pergunto para o senhor se durante oito anos do governo Flanderic, treze anos do governo do PT, portanto, mais de vinte anos, por que esses dois governos que, evidentemente, tem relativamente uma mesma matriz, tem algumas modificações, nós sabemos, mas em termos de aliança política no Congresso, eram muito parecidos. Duas décadas, duas décadas, pode-se mudar um país, como outros mudaram em duas décadas. Por que no nosso caso, e aí eu coloco o senhor, deve ter ocorrido uma permanência tão grande nesses dois governos que pode explicar 2018 e o Bolsonaro vencer as eleições e fazer esse governo? O governo que eles portavam sucumbiu à tentação de se coligar com atraso. O Fernando fez isso com o Pefele, com o Antônio Calama Galhães. O Lula fez isso de todos os modos, de todas as maneiras. Eles produziram avanços sociais, políticos, econômicos, mas sem interromper essa linha de força que o atraso brasileiro tinha e detinha. Se coligaram com eles. O Lula claramente, o Fernando trabalhando igualmente. O Lula de uma forma muito dissimulada às vezes, mas com a mesma intensidade que o Fernando celebrou a aliança com o atraso. agora tem uma questão que eu queria colocar para o senhor. Lembrei dos mais novos, evidentemente, quem nos acompanha não sabe, mas nos idos de 63, 64, se falava chega de intermediário, Lincoln Gordo no governo, tal. Então, que era um embaixador norte-americano, só para os mais novos. Eu pego essa questão, passo, que o Fernando Henrique poderia ter sido um intermediário, Lula também. O Bolsonaro é o representante mais acabado do atraso brasileiro? Quer dizer, agora o atraso está diretamente com as rédeas do Palácio do Planalto? É isso aí. Eu concordo com essa afirmação. Eu estou trabalhando exatamente nessa direção. agora esse atraso, como o senhor disse, tem presença nas elites, claro, dominante, pode ser, mas tem uma relação popular que sustenta esse atraso, que são os milhões de eleitores. Como, eu sei que essa é uma questão complicada, mas eu coloco ao senhor, como é que, porque essas elites, elas de certa forma, elas têm esse apoio, essas elites do atraso, esse apoio eleitoral, afinal, hoje a massa eleitoral o Brasil é uma das maiores democracias do mundo. Como enfrentar essa questão para que essa massa, como chamaria o Hélio Gaspar, esse andar de baixo, possa ter aquilo que nós chamamos de consciência política, consciência de classe, como já chamaram no passado, cultura política, como é que fica essa questão, professor? Olha, não tem caminho mais, nunca houve, não, sempre que conseguimos alguns avanços, eles foram interrompidos por uma manifestação de força qualquer, como 64, por exemplo. É evidente que as elites não só exercem poder econômico, exercem poder político também. O latifúdio não é apenas uma presença econômica, sempre foi, desde a República a Zé, uma presença política, que é um controle da população. O coronelismo era um controle político da população, com elementos consensuais. coronel estabelecia uma política que acabava sendo consensualizada na sua região, uma política de escola, de alguns serviços, uma estrada, proteção. e essas coisas continuam presentes. Quem detém poder econômico tem possibilidade de acumular poder político igualmente, especialmente se são treinados para isso, se estão acostumados por gerações, por séculos a operar nessa direção. Então, a direita brasileira tem uma musculatura muito poderosa. Nós somos ainda muito pouco robustos para enfrentar essa batalha, essa luta. mas estamos enfrentando. Precisa de muita astúcia, muita inteligência, muita sabedoria política. Com base só na força não vamos conseguir isso. Com base na oratória, no gogó, isso também não será possível. Isso é um trabalho de lenta arrumação, aglutinação, sedimentação de forças. é claro que a pandemia nos ainda constrangeu mais, manteve especialmente as falanges que podiam nos amparar dentro de casa, os trabalhadores, os pobres, não podiam sair. Aliás, morreram que nem passarinho por aí em tantas regiões de 600 mil mortos, ainda não se fez essa contagem, mas eu imagino que quando afastam o inventário dos pobres já era muito maior que a das outras camadas da população, especialmente dos favelados, desvalidos, do desamparado. a classe média conseguiu se defender de algum modo, não saía de casa e encomendava as cobras na rua. Olha, isso tudo, esses dois anos foram paralisantes e se espera que agora a liberdade de movimentos que comece a se instituir entre nós nos devolva ânimo e os encontros, as reuniões, os lugares onde nós trocamos sentimentos, ideias, projetos, nos bares, nas esquinas. E o senhor acredita agora uma última questão, professor, olhando como o senhor disse para 2022, vai ser provavelmente um processo eleitoral muito tenso, a tensão vai estar muito presente, tudo indica. Já tem algumas candidaturas postas, uma a de Jair Bolsonaro à reeleição, outra de Lula como candidato pelo PT, uma outra de Ciro Gomes pelo PDT, essas já estão colocadas e há uma série de outras que tentam se posicionar e até se apresentar como candidatos. O PSDB tem dois pré-candidatos, tem o ex-juiz Sérgio Moro, tem o Mandetta, tem a senadora Simone Tebbit e outros nomes, que estão aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas três que estão colocadas. Nesse cenário, o senhor destacou anteriormente que o Bolsonaro não deve ser descartado, ele eleitoralmente tem uma presença importante na eleição, poderá inclusive, no momento, se indica que os dois chegarão no segundo turno, mas nós estamos a um ano antes das eleições e um ano no Brasil é a eternidade, pode acontecer de tudo um pouco e as histórias das últimas eleições demonstraram isso. O senhor imagina com o que, eu sei que em termos de perspectiva, que cenário eleitoral para 2022? Nós teremos uma discussão sobre projetos sobre o Brasil, o que o senhor imagina? Eu sou pessimista, eu já estou antecipando, não sei como é o cenário que o senhor vê. Não sei lá, nós estamos precisando de um personagem que ainda não se fez presente. A saída disso não pode ser livresca. A saída disso depende de arte, da mão do artista, do Maquiavel, do príncipe venturoso que seja capaz de, no meio desse pandemônio, descobrir as possibilidades de juntar forças para estabelecer a ordem democrática nesse país. Nesse sentido, eu sou muito modesto em relação às minhas previsões. Eu não quero, não ambiciono de forma alguma ter uma opinião definitiva sobre esse quadro eleitoral. A única coisa que desejo é que possamos viabilizar uma saída de consenso com uma candidatura democrática, seja ela qual for, que abra caminho, que deflagre uma nova dialética no país, em que os de baixo têm um lugar, venham até vós. A mão do artista não se inventa, depende. qual deles terá aptidão desses personagens que aí estão, aptidão para sair dessa encruzilhada com uma boa saída para nós? Não sei. Qual é o tancredo da situação presente? Não sei. Pode estar aí. Pode estar aí, rondando ainda meio anônimo. quem sabe? Espero que sim. Espero que sim. Professor, agradeço muito a gentileza do senhor ter me atendido. O senhor colocou questões aí... Deixa eu te dizer. Fala. Deixa eu te dizer. Eu é que agradeço, Margot Antônio. Eu sou teu leitor, aprecio muito a sua pessoa. Foi um prazer imenso ter feito essa entrevista com você. Poxa, agradeço muito, professor. o senhor colocou questões fundamentais, anotei um monte delas aqui para ficar pensando aqui, porque esse é o nosso papel. Temos de pensar, escrever e desejar que o Brasil mude. Poxa, muito obrigado, professor, e até a próxima. Agradeço muito a gentileza do senhor. Obrigado a você, Marco Antônio. Obrigado. 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 Obrigado.